Quem diria que um Papa renunciasse? Eu não sei se vocês imaginavam, há meio ano atrás, que o Papa Bento iria renunciar. Da mesma forma como não se imaginava nos anos 80 que o comunismo cairia, que o muro de Belém caísse, também não imaginávamos que um Papa poderia renunciar. Eu não sei quantos outros eventos impensáveis poderiam acontecer no futuro próximo. A história sempre nos surpreende com eventos que são interessantes. E toda a história da renúncia do Papa Bento, desse novo Papa, o Papa Francisco, e tudo que tem a ver com isso, aí temos muitas coisas que são inéditas. E sobre isso queremos refletir essa noite. Esta noite vamos ver três tópicos. Primeiro, a renúncia do Papa Bento, Bento XVI. Depois, o Papa Francisco. E em terceiro lugar, a profecia bíblica. O que a Bíblia comenta sobre o papado? Portanto, comecemos com a renúncia do Papa Bento. Em 2005, quando o Papa Bento XVI foi eleito, foi 19 de abril de 2005. Algumas semanas depois, em junho de 2005, eu também dei palestras sobre isso naquela época, sobre esse Papa Bento XVI. Mostrei os transfundos, também a morte do Papa que o precedeu. Foi um evento gigantesco naquela ocasião. Quando o Papa João Paulo morreu, a maioria dos estadistas grandes do mundo foram a Roma para prestar-lhe a última homenagem. Mas é interessante que sempre quando um Papa muda, todo mundo olha para Roma. Por quê? Quando faz algum tempo o presidente da Igreja Luterana mudou, vocês por acaso ficaram sabendo disso? Não? Por que não? E se o presidente da Igreja Adventista muda, será que o mundo fica sabendo disso? Será que aparece lá na manchete, bem grandão, novo presidente da Igreja Adventista, o sétimo dia? Por que não? Agora, quando um Papa é eleito, de repente, isso interessa a todas as pessoas. De alguma forma, a Igreja Católica tem algo nela que atrai a atenção das pessoas. Eu não sei o que é, mas alguma coisa é. Aliás, aconteceu que algumas semanas antes da renúncia, a Igreja na Alemanha teve que engolir algumas coisas. eu não sei se vocês estão a par do que aconteceu em dezembro, janeiro, fevereiro. Ali houve polêmica sobre abuso infantil, a mulher que foi rejeitada em dois hospitais por causa do remédio anticoncepcional que ela tinha tomado. E toda essa discussão sobre essa pílula abortiva e chegou a tal ponto que um alto bispo alemão disse que a imprensa teve uma onda de apatia contra o catolicismo. Mas desde o momento em que o Papa anunciou a sua renúncia, tudo isso passou. E esse Papa, Bento XVI, apesar de ser alemão, ele não era muito simpático aos alemães, porque era muito conservador para eles. Mas de repente, quando ele anuncia a sua renúncia, em todo lugar se ouve que homem maravilhoso que ele era, e a grandeza moral que ele demonstrou ao renunciar, dizendo, isso é um exemplo de modéstia e grandeza, um Papa renunciar. E é surpreendente como com um evento, como uma renúncia, a atitude, o pensamento das pessoas de repente muda. Bem, quero agora ver com vocês o pontificado do Papa Bento XVI, os pontos mais altos, bem rápidos, para que depois tenhamos tempo de falar sobre o novo Papa, eu penso que isso lhes interessa mais do que o Papa anterior. Em 2005, logo depois de sua eleição, ele compareceu perante o Congresso de Jovens na Colônia. E ali ele repetiu o que ele já tinha dito logo depois da sua escolha como Papa. Um dia depois da sua eleição, dia 20 de abril, ele disse que o primeiro objetivo de ser pontificado é buscar a unidade dos cristãos e que ele também queria unificar todas as religiões, que a comunicação, o diálogo, esta união das igrejas possa avançar. E também a união com aqueles que não têm nenhuma religião, como os humanistas, que eles também possam, disse ele, conviver juntos nesse barco. Teve conversas ecumênicas e, aliás, foi ali que ele disse que a unidade da igreja se constitui só e somente na igreja católica. Portanto, esse é o transfundo típico. Quando a igreja católica fala sobre ecumenismo, eles creem e dizem que todo mundo deve tornar-se católico. E um pouco depois, o presidente da igreja evangélica luterana disse, nós fizemos grandes progressos na causa ecumênica. Depois que o Papa disseram, quem quiser ecumenismo tem que tornar-se católico. É surpreendente isso. Depois, em 2005, temos ali o encontro com Hans Kühn. Hans Kühn e o Papa Bento não têm muita afinidade. Antigamente, quando jovens, eles eram bons amigos. Durante o Segundo Conselho Vaticano, eles eram, os dois eram cardeais, eram colegas. Os dois estiveram ativos nesse concílio. Mas depois, Bento se desenvolveu para o lado conservador e Hans Kühn mais para o lado da crítica eclesiástica, o modernista. E depois, Kühn perdeu a sua credencial e Bento, ou Ratzinger melhor, subiu a carreira até tornar-se Papa. Mas por que ele quis falar com Hans Kühn? Porque o principal projeto de Hans Kühn é o seu projeto Wert Etos, Ética Mundial. E nesse projeto, ele quer criar uma plataforma onde todas as religiões do mundo pudessem encontrar guarida. Uma forma de regulação ética para todas as religiões. Uma forma de supra-religião, onde todos pudessem estar de acordo e que criasse essa paz mundial. Aliás, o pensamento-chave de Hans Kühn é, nós vamos ter um governo mundial que irá reinar sobre todas as pessoas, e esse governo mundial precisa de uma plataforma ética, moral. Aqui no Ocidente, nas Américas e na Europa, nós temos o cristianismo sobre o qual as nossas leis se baseiam. No Oriente Médio e Norte da África, onde temos o islamismo, as leis se baseiam sobre a filosofia muçulmana. Mas agora, se houvesse um governo mundial, sobre qual filosofia se baseariam as leis desse governo mundial. Então, foi por isso que ele concluiu, nós precisamos de uma plataforma mundial que reúna todas as religiões. Então, ter isso como fundamento para erigir as leis desse futuro governo mundial. E como Ratzinger, ou melhor, Bento XVI, também tinha esse objetivo de unificar as religiões do mundo, e Hans Kühn já estava bem avançado nesse projeto. Eles, então, marcaram o encontro, e o tema, naturalmente, era esta ética mundial, que os dois levaram, então, adiante. Em 2006, ele, então, teve uma aproximação à Igreja Ortodoxa. João Paulo II buscou bastante a aproximação com os evangélicos, os protestantes. Bento XVI deixou os evangélicos espeniarem um pouco à sua esquerda e foi para a Igreja Ortodoxa. E teve a consequência que os evangélicos perceberam que os católicos e cristãos ortodoxos estavam só tendo diálogos entre eles. Então, eles se aproximaram à Igreja Católica, dizendo, nós também estamos aqui, atenção, ou seja, foram atrás, buscaram uma aproximação. Mas esse diálogo com a Igreja Ortodoxa foi bem interessante. Ele assinou um documento ali com o presidente da Igreja Mundial Ortodoxa, com o objetivo de unificar as duas igrejas, que formassem uma unidade. Eles até agora concordaram nesta mesma intenção, mas ainda não chegaram à execução do plano. Em 2006, então, aconteceu esta conferência famosa de Regensburg. É interessante que esse Papa era um teólogo tão versado. Ele pensava muito claramente. É um dos melhores teólogos que a Igreja Católica já teve até agora. Mas seu ponto forte não era o aspecto interpessoal. Lidar com conflitos, pessoas, problemas, e ao ele lecionar em Tübinger, como professor, e vieram essas tendências dos anos 68, ele não sabia como lidar com essas novas correntes sociais, filosóficas. E assim também ele estava agora um pouco sem saber o que fazer ao confrontar os problemas que recentemente o abordaram. E até houve alguns micos aqui nesta palestra em Regensburg, onde ele lançou uma luz desfavorável, até certos pontos, sobre os muçulmanos. Então, em 2007, ele fez uma publicação, onde, entre outras coisas, ele diz que as igrejas protestantes não são, de fato, igrejas. Naturalmente, houve uma onda de protestos entre os protestantes, mas apesar disso, eles falaram que queriam continuar no caminho ecumênico junto com eles. Por quê? Porque a Igreja Católica diz que nós somos a única igreja verdadeira, porque somente nós podemos traçar a nossa história até os tempos apostólicos, a Pedro. E todos os outros saíram de nós, portanto, não são igrejas no sentido pleno, porque nós fomos instituídos pelo próprio Cristo. E eles só podem ser os verdadeiros cristãos e verdadeira igreja outra vez se nós o delegarmos a eles. Em 2008, então, tivemos um encontro com o presidente Bush nos Estados Unidos. Eles também se aproximaram. Em 2008, a palestra é perante a ONU. Em 2009, tivemos ali a encíclica Caritas in Veritate. É uma das encíclicas mais importantes que ele escreveu. Se alguém tem uma certa afinidade com o assunto, essa é uma leitura obrigatória. Porque nesta encíclica, ele apela a uma nova ordem, a um novo governo mundial. O novo governo que pudesse solucionar os problemas, aliás, aqui, isso foi logo depois da crise financeira, estava no meio da crise financeira. Então, para conduzir esta crise a um caminho construtivo outra vez, ele pede esta nova ordem, esse governo mundial. Em 2011, ele falou perante o parlamento alemão. É interessante que um pouco antes dele falar ali, muitos políticos alemães falaram, mas por que ele, um líder religioso, pode falar aqui em um patamar político, no parlamento? Isso é uma mistura de igreja e Estado. Isso a gente não pode fazer. Então, prevaleceu o argumento de que, na verdade, ele não estava vindo no caráter de líder religioso, mas no caráter de estadista, porque ele também é o presidente, o cabeça do Estado do Vaticano, que é uma instituição política. Então, nesse sentido, ele teria a permissão de falar no parlamento. E ao ele se postar ali em frente, ele começou dizendo, eu não estou aqui como estadista do Vaticano, mas como o líder de 1,2 bilhões de católicos em todo o mundo. E é bem interessante perceber isso. Naturalmente, ele ouvira falar dessas discussões que haviam antes dele vir. E ele queria clarificar o porquê que ele estava ali. E que ele queria ensinar certos princípios religiosos ao Estado político. E, naturalmente, em 2012, o escândalo chamado de Vatilix, isso foi bem pesado. Nesse escândalo, um de seus secretários extraviou documentos secretos dele, papéis privados, e publicou esses documentos. E esse homem, ele foi preso e foi condenado, mas se sabe que não era somente ele que estava por trás disso. Era toda uma quadrilha, toda uma agremiação que estava por trás dali. Isso mostra que, de alguma forma, na Cúria, no Vaticano, predominam muitas tensões, muitas lutas pelo poder por trás dos bastidores. Portanto, esse escândalo do Vatilix pesou bastante ali. E também se tem que mencionar ali escândalos sobre abusos infantis, o que, segundo a minha opinião, também não deixou frio. Portanto, esses foram alguns dos principais eventos do pontificado de Bento XVI. Aqui estão as suas viagens, os países que ele visitou. Aliás, o seu predecessor, João Paulo II, foi pioneiro nesse aspecto. Antes, os papas falavam assim, mas João Paulo II viajou muito, incrivelmente muito. Em comparação com isso, Bento XVI não viajou muito, porque ele teve relativamente pouco tempo. Mas aqui se vê os países que ele visitou. Ele esteve três vezes na Alemanha, três vezes na Espanha e em vários outros países desse mundo. Mas em 11 de fevereiro de 2013, durante um consistório, que é uma assembleia geral que acontece reunindo todos os cardeais, ele anunciou a sua renúncia. E foi bem simples, ele deu ali uma audiência em latim, e como se fosse uma coisa de menor importância, ele comentou que ele também iria renunciar no final do mês corrente, que era o 28 de fevereiro. Naturalmente, isto explodiu como uma bomba, que um papa renunciasse. E é claro, todas as mídias se calibraram para essa despedida papal. E ele ficou por um tempo depois disso em Castel Gandolfo. Castel Gandolfo é a residência de verão do papa, onde ele realmente costuma ficar durante o verão. Mas ele só vai estar ali temporariamente. Depois de algum tempo, ele então regressa ao Vaticano para morar no mosteiro Mater Ecclesia, no coração do Vaticano. E não é muito longe da Basílica de São Pedro e do apartamento papal. E Georg Genswein, seu secretário privado, vai continuar acompanhando ele. Aliás, nessa história da renúncia do papa, a pergunta que se fez foi, como é que se lida com um ex-papa? Que roupas ele vai poder vestir? Calçados vermelhos ele não vai mais poder usar, com certeza, não sendo mais o papa titular. Agora, a roupagem branca também é uma roupagem papal. Pode ele usar o título Bento XVI? Ele não é mais o papa. Será que ele vai ter que voltar a chamar Ratzinha? Todas essas coisas. O que se faz com a despedida? Nunca um papa fora despedido. Foi aí o momento em que se percebeu que essa igreja, que tem centenas, milhares de tradições, de repente não tem mais nada, tendo que improvisar nesse momento. E eles com isso ficaram um pouco sem jeito. E o que é muito mais difícil, um papa renuncia, mas ele permanece ali. E agora, imaginem só, o novo papa faz alguma coisa e alguém diz, é, mas eu conversei com um antigo papa e ele falou que isso não é bom o que esse papa fez. Então, temos papa contra papa. Ter um ex-papa em algum lugar, mesmo que ele estivesse isolado do mundo, é um grande perigo para o novo papa. Porque sempre alguém pode afirmar, a mim me consta que o antigo papa não está de acordo com essas medidas. Mesmo que essa história for inventada, mas a possibilidade existe. E ainda mais estando numa proximidade tão grande com o novo papa. É claro, o Bento disse que vai ficar em reclusão, que ele só vai estar ali simplesmente e não vai intervir de alguma forma. Mas não se sabe o que o futuro nos aguarda. Só o fato dele ter realmente renunciado. As mídias comentaram que, se aqui uma praxe, uma lei não escrita é quebrada, quantas leis não escritas poderiam ser quebradas no futuro próximo? E se percebe que, de fato, algumas dessas coisas já estão acontecendo com o novo papa. Aqui nós temos a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro, a Capela Sistina, e aqui em cima está aquele mosteiro onde o papa, o papa emérito, Bento XVI, então vai morar. A saber, este mosteiro foi construído pelo papa João Paulo II em 1994, ou seja, é grande o suficiente, tem dois andares, vários quartos espaçosos, 450 metros quadrados, eu penso que isso vai ser o suficiente. Muito bem, é a primeira vez que, na história, nós temos uma renúncia papal, de fato, porque a renúncia que já houve no passado não foi como esta renúncia. A saber, a renúncia que nós tivemos foi desse papa Celestino V, e esse foi papa do 5 de julho, a 13 de dezembro de 1294. Portanto, ele foi papa por nem meio ano. Por que ele renunciou? Quais foram os transfundos aí? Esse Celestino V era um eremita, tinha uma vida reclusa. Ele vivia em algum cantinho antes dele ser papa, como um eremita na floresta, bem recluso, bem isolado das pessoas, longe da sociedade. E aos cardeais se reunirem para escolher o novo papa, o conclave, houve uma briga ali nesse conclave, eles não conseguiam encontrar um consenso. Por semanas houve essa briga, publicamente. Então, eles chegaram à conclusão, bem se a gente não consegue chegar a um acordo, nós vamos escolher qualquer pessoa, uma pessoa que seja neutra. E como um eremita é uma pessoa neutra, eles escolheram essa pessoa. Votaram nele, de fato, e foram buscar ele na floresta, dizendo, nós te escolhemos como novo papa. Aliás, qualquer católico do sexo masculino pode tornar-se um papa. Tanto os leigos, como os cardeais, bispos, todos. Só os cardeais têm direito a voto, mas tornar-se papa, qualquer um pode tornar-se. Esse aqui, em todo caso, não era nenhum bispo, nenhum cardeal, nada, era um eremita. E disseram, você agora é papa. Ele não queria ser papa e ele fugiu. Eles correram atrás dele, o prenderam, o arrastaram ao Vaticano. E depois, no próprio Vaticano, ele também viveu como um eremita. Ele morou ali no seu apartamento e não fez nada. Não tomou decisões. E ao eles perceberem que ele não tomava medidas, eles o levaram para Nápoles e ele viveu ali como eremita dentro da casa. Então, a curia, os cardeais ali tomaram uma decisão e foram eles que, então, tomavam as decisões que cabiam ao papa. Em todo caso, um cardeal fez amizade com esse celestino, ganhou a sua confiança. E ele, então, disse, vem cá, se você não executa a sua função, você poderia muito bem renunciar ao seu cargo. E foi o que aconteceu, ele renunciou e esse cardeal que induziu a renúncia, finalmente tornou-se o papa. Então, ao ele renunciar, ele foi pressionado a renunciar e, ao ele se ver liberto desse cargo, ele voltou para a floresta e voltou à sua vida antiga, reclusa. Então, o novo papa pensou com seus botões, um ex-papa na floresta está me dando pesadelos. É muito perigoso para mim. Então, ele mandou prendê-lo, colocaram-no na prisão, jogaram-no na masmorra, preso e ficou ali por mais de um ano. E em maio de 1296, ele foi morto. Dentro da prisão. Portanto, a história de Celestino V não é similar ao que aconteceu aqui recentemente, com o Bento XVI. É um pouco diferente. Esse é o único caso anterior ao Bento XVI, onde aconteceu uma renúncia, mas essa renúncia aconteceu porque ele, na verdade, nem exerceu o seu papel de papa e porque ele nem podia ser papa. Ele foi pressionado a renunciar e se vê da história que é bem perigoso existir um ex-papa, porque uma certa problemática emana da situação. A gente espera que uma sorte mais positiva aguarde Bento XVI. Agora, a pergunta, claro, é por que ele renunciou? Qual é o motivo? Bem, primeiro nós temos aqui uma razão, uma explicação oficial. A justificativa aqui, o que ele publicou, o que o Vaticano publicou em várias línguas ao mesmo tempo, foi, Depois de ter examinado repetidamente a minha consciência diante de Deus, cheguei à certeza de que as minhas forças, devido à idade avançada, já não são idôneas para exercer adequadamente o ministério petrino. Portanto, o ponto aqui é a idade. Apesar de que a expressão exercer adequadamente dá espaço a outras interpretações é uma formulação meio esponjosa. Alguns dizem que também poderia ser o seguinte, o papa João Paulo II, o que antecedeu Bento XVI, tornou-se bem fraco na última parte de sua vida. Ele levou o seu sofrimento ao público. Ele sofreu publicamente, até o seu último fôlego. A gente se lembra daquela época. Ele tentando balbuciar algumas poucas palavras, mexendo seus lábios. E as pessoas pensavam, por que ele se auto-mutila desse jeito? Mas ele comentando depois e disse que assim como Jesus não recuou perante a tribulação, eu também não recuei perante esses sofrimentos. Ele, portanto, morreu publicamente, se pode dizer. Era uma pessoa, aliás, João Paulo II, que, para o exterior, sempre gostava de demonstrar essa simpatia, essa sociabilidade. Esse espírito de pastor. E Bento XVI foi mais alguém que tinha uma certa distância e que também não gostava de estar no centro das atenções. E, portanto, é assim que o anterior morreu publicamente e ele quer envelhecer e morrer na reclusão com privacidade. E isso combina com ele, com o seu caráter, com toda a sua vida. Mas, com certeza, existem mais razões do porquê que ele renunciou. Aqui nós temos uma citação. O ganhador do Prêmio Nobel da Literatura, o italiano Dario Fo, disse o atrito da cúria, Vatilix e todos os tubarões que o rodeavam o Papa, espionado e traído, idade certamente não é a única coisa que pesa sobre ele. Portanto, ele já expressa aqui que dentro da cúria, dentro do Vaticano, também existem problemas. Ele os chama de tubarões que rodeavam o Papa, espionado. Isso tem a ver com o escândalo Vatilix, com lutas pelo poder atrás dos bastidores, querendo mudar alguma coisa ou querendo o próprio poder, e aonde Bento não teria dançado essa música. Existe uma outra hipótese. Em alemão, no jornal Die Welt e em português o Globo, trouxeram um artigo com o título Renúncia Papal por causa de sexo e opressão no Vaticano. Isso foi desmentido na hora, mas o rumor é explosivo. Segundo mídias italianas, o Papa renuncia por causa de uma rede de sacerdotes homossexuais. Também opressão parece estar em jogo. Parece haver ali uma associação, uma quadrilha de homossexuais no Vaticano, de cardeais ali, e esses também têm contato com o mundo de fora. E essas pessoas de fora que não são católicas, esses teriam então chantageado os cardeais. Isso com certeza também tem alguma relação com isso. O que realmente está por trás disso, ninguém sabe. Mas alguns detalhes aqui chegaram à luz do público, que naturalmente são desmentidas. E continua. No mesmo artigo, na mesma fonte, dizendo que o Papa teria decidido renunciar no dia 17 de dezembro, no dia em que o trio de cardeais e investigadores eleitos por Bento XVI lhe entregaram um documento secreto de 300 páginas sobre o escândalo Batelix. Ou seja, nesse dia, 17 de dezembro, foi que eles entregaram para o Papa o relatório desse escândalo, desse problema, 300 páginas. É um bom bocado. Até agora, ninguém sabe o que está nesse relatório. Só esses três cardeais e o próprio Papa. E nesse dia, ele teria se decidido renunciar. Provavelmente, a sua renúncia tem a ver primariamente com esse documento. eu estou bem curioso. Eu estou bem curioso. Com certeza, esse documento um dia vai chegar ao conhecimento público. Eu estou curioso do que está nesse documento. Aqui deve estar escrito muitas coisas sobre os assuntos que nós acabamos de ler, os problemas, os transfundos que acontecem nas obscuras recâmaras do Vaticano. e que o Papa não conseguiu se imaginar enfrentando os problemas que estariam vindo ao seu encontro. Ele, então, teria decidido renunciar. Existe mais uma razão possível que tem que se falar meio com a boca encoberta, que ele teria sido pressionado a renunciar para algumas pessoas nos bastidores para que pudesse abrir alas para um outro Papa que conduziria a igreja em uma outra direção, de uma maneira que eles quisessem. Se essa explicação faz sentido ou não, isso vamos ver nas próximas semanas e meses. O que é interessante também, alguns detalhes aqui, algumas coisas que aconteceram e que são, pelo menos, curiosas. Na segunda-feira, dia 11 de fevereiro, ao ele anunciar isso, no mesmo dia, às seis da tarde, caiu um raio sobre a Basílica de São Pedro, à mesma tarde. É interessante isso. Alguns dizem que poderia ser... Por que caiu um raio aqui? Eu não sei. Poderia ser acaso, claro. Às vezes, se pode manipular, até certo ponto, fenômenos naturais. estava sendo feita uma reportagem em frente e a câmara estava justo voltada para a Serra Romana quando o raio caiu em cima. Existem outras interpretações, alguns creem que isso foi um juízo divino sobre o Vaticano, que Deus não estaria contente com essa medida. Eu não vou tomar nenhuma posição aqui e nem adianta, não dá para saber por que um raio teria caído aqui. Mas agora, outra coisa foi interessante. Existia um calendário, um daqueles que se arranca as folhas cada dia e cada página tem uma caricatura. Esse calendário da Editora Expresso tinha sido impresso meio ano antes e em fevereiro, no dia 10 de fevereiro, um domingo, tinha a seguinte caricatura, a seguinte imagem. Aqui vemos o Papa sentado sobre um sofá, perante ele uma televisão com os números do loto, da loteria perante ele. e ele tem um papelzinho na mão com os mesmos números, então você vê ali uma bolha e diz santo saco de palha, amanhã eu renuncio. Ele provavelmente não ganhou a loteria, pelo menos não é do conhecimento público que ele tivesse feito, mas que ele renunciou no dia seguinte, dia 11 de fevereiro, e isto realmente aconteceu. E essa caricatura girou o mundo, foi traduzida e muitos comentaram como é que os alemães sabiam que o seu Papa alemão renunciaria nesse dia. Os alemães sabiam mais do que nós. Se isto foi coincidência ou se realmente alguém sabia, eu não sei dizer. Mas é interessante que algumas coisas assim aparecem e isso é algo que não é normal, é fora do comum. e com isso a atenção do mundo é voltada e o que se pode ver aqui, com o raio e com essa caricatura, a atenção das pessoas foi redobrada para acompanhar o que estava acontecendo ali com o Papa e tudo que estava envolvido. Muito bem, aqui nós temos um gráfico mostrando a duração dos diferentes pontificados dos últimos dez Papas. O de João Paulo II foi o maior, ele era bem jovem quando foi eleito, e o de Bento XVI foi um dos menores. Geralmente é assim, quando um Papa é Papa por muito tempo, ele tem muita influência porque é ele que escolhe os cardeais. E quando um Papa como João Paulo II exerce a função por 20, 25 anos, quase todos os cardeais que elegem o próximo Papa foram escolhidos por ele e com isso ele pode exercer muita influência. Portanto, geralmente quando se tem um Papa por muito tempo, os cardeais querem um depois que dure menos tempo e naturalmente escolhe alguém que tem mais anos de idade e terá por motivos biológicos um pontificado menor. Por isso, eu me admiro que esse Papa aqui, Francisco, também é avançado em idade. Quando Bento XVI foi eleito, ele tinha 78 anos de idade e Francisco tem 76 anos de idade. Ou seja, tem somente dois anos a menos, também pertence aos mais idosos e com certeza não vai exercer o seu pontificado por muito tempo. Aqui nós temos os oito Papas alemães que já existiram. Não se esperava um outro Papa alemão agora e ele realmente não veio. mas a Igreja está sofrendo baixo esse fato de que Bento XVI renunciou e que terá um Papa ali presente e meritado que esteja vagando aí pelas alamedas do Vaticano. Vamos ao segundo ponto, Papa Francisco. Aliás, ele não se chama Francisco I. Isso somente é acrescentado ao seu nome se houver um segundo Papa com esse nome. Enquanto isso não acontecer, ele simplesmente se chama Papa Francisco. Por isso, não se acrescenta o algarismo romano nesse momento. Muito bem, vamos ver como foi o conclave à eleição e o que se pode dizer sobre esse homem. O novo Papa é eleito pelo conclave que é um tipo de comissão de nomeações. Ou seja, ele propõe e vota ao mesmo tempo. E nele, todos os cardeais do mundo que têm menos de 80 anos de idade se encontram dentro da Capela Sistina. Dessa vez compareceram 115. Eles se encontram na Capela Sistina. É ali onde tem também essa pintura famosa de Miguel Ângelo da criação de Deus e Adão do juízo final. Está pintada aí no teto desta capela. Então, eles ficam ali assentados e tomando parte na eleição. Existe uma regra que diz que eles têm que se reunir entre o dia 15 e 20. Por quê? Porque quando o Papa morre, tem que se tomar tempo para o sepultamento e isso demora um pouco e os cardeais têm que viajar de todo o mundo até da Austrália e se reunir ali. Isso leva tempo também até organizar tudo. Portanto, existe essa regra que tem que acontecer entre o dia 15 e 20. O problema, naturalmente, agora era que a renúncia do Papa já era conhecida como uma certa antecedência. Quando o Papa morre, não se sabe com antecedência que ele irá morrer. Ele renunciou, já se sabia com mais ou menos duas semanas de antecedência que ele iria deixar o cargo. Portanto, já se poderia planejar isso e os cardeais já poderiam viajar com antecedência também. Eles então convocaram o conclave já para antes, não começou no dia 15, mas já no dia 12, depois da renúncia do Papa anterior. É necessário uma maioria de dois terços, ou seja, se continua a votação até que um candidato obtenha dois terços dos votos. Então, se repete, se repete, se repete essa votação até que alguém tenha essa porcentagem. Porque pode acontecer que, nesse processo, um dos candidatos que tem uma boa parte dos votos diga eu não estou mais à disposição, não votem mais em mim. Então, os votos se redistribuem e assim continua até que haja alguém. Se a demora for muito grande, depois da 33ª rodada só é necessária a maioria simples, ou seja, mais de 50%. E também a medida de ter somente os dois candidatos com a maior parte dos votos e maioria simples. E assim, rapidamente, um novo Papa é eleito. E como eu já disse, cada católico do sexo masculino pode tornar-se Papa. Naturalmente, antes já existem discussões quem é favorito, quem poderia ser, quem não pode. E existe até um provérbio que diz que quem entra no conclave como Papa sai como cardeal. Ou seja, os maiores favoritos geralmente não são eleitos. No último conclave, há oito anos, foi diferente. Joseph Ratzinger era o grande favorito e realmente ele se tornou Papa depois também. E ele já foi eleito no quarto turno, relativamente rápido, não existiam quase candidatos à altura. Dessa vez, não foi o favorito principal. Foi alguém com quem eles não contavam muito. E também durou um turno a mais. Foi no quinto turno dessa vez. Aqui nós temos como é a hierarquia, as diferentes congregações, como a estrutura do Estado do Vaticano antes da eleição do Papa, como se regula tudo isso. Aqui se vê a Capela Sistina, como ela está construída. Os cardeais estão assentados uns de fronte aos outros em dois blocos. Aliás, isso é bem isolado do mundo exterior. Nenhum celular é permitido ali, nenhuma TV, nenhum rádio, nenhum jornal. e aqui em cima se vê o Vaticano. Nesse prédio aqui eles ficavam dormindo. Eles sempre eram transportados com ônibus. Também se podia ir a pé, mas nesse caminho eles não podiam fazer contato com ninguém de fora. Eles tinham que ficar aqui dentro tanto tempo até que alguém era eleito. Já existiram conclaves que duraram muito tempo. Alguns duraram um ano, dois anos. Um até foi dois anos e meio. E antigamente até eles tinham que passar a noite nessa capela, dormindo lá, trabalhando lá dia e noite. Mas de repente as pessoas de fora começaram a ficar com suspeitas e começaram a racionar a comida deles. Mas mesmo assim eles continuaram lá dentro. E de repente começaram a tirar as telhas do telhado. E era novembro e começou a ficar frio lá dentro, chovia, então eles rapidamente tomaram medidas e elegeram alguém. mas isso já faz um bom tempo, foi na Idade Média, no século 12 e 13. Mas dessa vez foi mais rápido, já no segundo dia e com a fumaça branca, vocês conhecem isso, quando houve eleição e nenhum Papa foi eleito, ou seja, ninguém conseguiu a maioria de dois terços, se queimavam os papais de votação, se misturavam algumas ervas, algum produto lá que produziam fumaça preta, mas quando a votação teve êxito, eles queimavam outro tipo de ervas, então as pessoas de fora vendo essa fumaça branca podiam reconhecer que um novo Papa foi eleito. E aqui você vê a composição dos cadeais, a parte vermelha são cadeais europeus, um pouco mais da metade, o azul claro da América Latina, o azul da América do Norte, verde África, amarelo Ásia, a maioria naturalmente era italiana. Isto é um certo desequilíbrio, mas era o que se esperava, os dois papas anteriores não eram italianos. Antes, por 300 anos, sempre eram papas italianos. João Paulo II foi o primeiro Papa depois de 300 anos que não foi um italiano. E logo depois veio outra vez um outro não italiano. E agora, mais uma vez, um não italiano. Portanto, no momento, isso é uma grande mudança de paradigma que pela primeira vez agora alguém é escolhido que vem da América Latina ou de todas as Américas. Isto é algo novo. Portanto, no dia 12 de março de 2013 começou o conclave e no dia seguinte, dia 13, o conclave já tinha eleito o novo Papa. Foi no quinto turno. O novo Papa se chama Jorge Mário Bergoglio. Ele vem da Argentina, ele foi arcebispo de Buenos Aires. É interessante que ele era o único jesuíta no conclave e ele acabou sendo eleito. em 2005, quando nessa época o Bento XVI foi eleito, ele também era um candidato. Aliás, todos os cardeais têm que se comprometer à mais alta confidencialidade. Nada pode vazar. Quem obteve quantos votos, quem era favorito, mas claro, não existe nenhum Grêmio no mundo que se atém 100% a isso. Então, também com eles, volta e meia alguma coisa vaza ali. E agora que ele foi eleito, alguns cardeais se manifestaram dizendo que na votação anterior, em 2005, que daquela vez no final, a votação era sempre entre Ratzinger e Bergoglio. Um terço dos votos era ele que tinha, daí tinha alguns outros que também tinham votos, mas era ele que tinha uma grande parte, Ratzinger e ele. Mas ele, então, depois do terceiro turno, disse que desiste. Então, no quarto turno, o cardeal Ratzinger teve a maioria de dois terços. Portanto, isso mostra que já havia uma certa expectativa, porque já em 2005 ele era um sério candidato a tornar-se Papa. Ele é o Papa de número 266 da história da Igreja Católica. Alguns acham que ele vai ser o último Papa. Eu penso que isso não tem fundamento. Existe uma profecia de um tal de Malaquias do século XIII que falou de cada Papa alguma coisa que realmente aconteceu e ele afirmou que o Papa de número 266 seria o último e que depois a Igreja Católica iria desaparecer. Mas se sabe que esses documentos, que essas profecias não são autênticas, são do século XVI. Portanto, todas as profecias que ele teria feito e que supostamente teriam se cumprido foram escritas depois dos eventos profetizados sobre Papas que já tinham vindo. Portanto, tudo isso aí é uma farsa. Muito bem. Alguns fatos interessantes. É a primeira vez que nós temos um latino-americano. Pela primeira vez, um jesuíta ocupa o cargo e pela primeira vez, um Papa tem o nome de Francisco. E também, é a primeira vez que acontece uma autêntica renúncia papal. A renúncia da Idade Média não foi uma renúncia no sentido pleno da palavra. Portanto, nós temos alguns elementos aqui que realmente são especiais nesse Papa. O fato de ser um latino-americano se justifica pelo fato de uma boa parte da igreja, do peso, estar se deslocando para essa região da Terra. Na Europa, especialmente na Europa Central, a tendência da igreja católica é perder membros. na Alemanha, cada ano, mais ou menos 100 mil pessoas saem da igreja católica oficialmente. O mesmo número de luteranos também saem da igreja. Portanto, a igreja está diminuindo, perde membros. E também, a maioria dos católicos que ainda permanecem na igreja não estão ativos, não são tão dedicados, crentes ou fiéis. Mas é justo na América Central e América do Sul e também em algumas outras regiões do mundo. também na África existem muitos católicos e bem consagrados, bem conservadores. Portanto, a proporção mundial está se cada vez mais movimentando para essa direção. E por isso era de se esperar que um papa mais tarde viesse dessa região, representando a maioria dos católicos. E também é um indício de que a igreja católica se tornou mais aberta ao mundo. Enquanto os papas vinham da Itália ou dos países vizinhos ali, existia esse círculo interno que tomava decisões entre eles. Mas agora vindo um papa do fim do mundo, como ele mesmo disse, que tiveram que ir ao fim do mundo para buscar um novo papa, isto é algo surpreendente. E se podia ver na Argentina, realmente eles se alegraram. Um pouco mais do que os alemães há oito anos, quando Bento foi escolhido. O fato de ele ser jesuíta, a gente já vai ver o que isso significa, quais são os transfundos dos jesuítas e porque ele escolheu o nome Francisco, a gente já vai ver também. É interessante que antes que ele foi eleito, um cardeal bem influente fez uma afirmação. Ele disse que um papa pode ser teólogo, ou um pastor, ou um general. Para dirigir a igreja mundial, é preciso de um general. o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o papa João Paulo II era um pastor. O papa que se seguiu Bento XVI foi um teólogo. Mas os dois não foram úteis realmente para dirigir a igreja. Precisamos agora de um general, alguém que pensa de uma forma estratégica, que tem uma abordagem não somente pastoral, não só teológica, mas que também os conduz de uma forma estratégica que aumenta sua relevância neste mundo. Se esse papa de agora é um general, isto ainda eu não sei. Nós vamos ver. Eu penso que o que já se reconhece agora, o que ele já fez, como ele agiu, se pode reconhecer que ele tem a sua própria agenda, que ele tem uma vontade bem forte, um senso de direção. Ele sabe o que ele quer e que ele não se deixa descarrilhar pela igreja ou pelos seus conselheiros. Se ele pode dar uma nova relevância à igreja no palco mundial, isso nós vamos ver. É interessante que, na verdade, o favorito principal para ocupar esse cargo era a escola, o arcebispo de Milão. E apareceu aqui no jornal Focus Online dizendo A conferência solicitamos o cardeal Angelo Scola pela sua eleição como Papa. Foi uma boa gafe essa. Portanto, aí se podia ver que ele já tinha preparado esse meio e contava com o fato de que Scola seria o novo Papa. Assim, ele era o favorito, ele é italiano e tem uma grande influência dentro do Vaticano, mas ele não se tornou Papa. quem que é, afinal, esse Francisco? Nós queremos dar uma olhada aqui sobre a sua vida, de onde ele vem, quais são os seus princípios, quais são os princípios de sua vida, de sua forma de pensar, de sua atuação. Ele nasceu em 17 de dezembro de 1936. Ele tem quatro irmãos, aqui se vê ele em cima, o segundo da esquerda. São quatro irmãos, aqui temos dois irmãos ao lado dele, à direita e à esquerda dele, as irmãs dele e os seus pais. Os seus pais emigraram da Itália e eles foram para a Argentina. Eles são originários de Porta Comaro, isto é, no Piemonte, perto de Turim. É perto dos Vales dos Valdenses, aliás. É interessante que ele, como jesuíta, vem da região dos Valdenses e agora está na Papa. Isso sobre a sua origem. Porém, ele foi criado na Argentina e ele tem a nacionalidade tanto argentina como italiana. Ele, com isso, fala várias línguas, pelo menos espanhol e italiano, fluentemente, e alemão também, porque ele passou um tempo na Alemanha e outras línguas como inglês, com certeza, também um pouco. O seu pai era operário ferroviário em Buenos Aires e a formação dele em primeiro patamar foi de técnico químico. Portanto, ele não é só argentino, mas ele é também italiano de origem. e é por isso também que os italianos se conformaram, porque, na verdade, ele tem sangue italiano nas suas veias. Em 57, ele foi para o seminário, ele começou ali o estudo, tanto em filosofia como também em teologia. E ele também, nessa época, lecionava literatura e psicologia. E é interessante o seguinte fato, que quase todos, doutores e professores e jesuítas também, quando estudam teologia, eles não só estudam teologia, os teólogos católicos, quase todos, em quase todos os casos, também estudam filosofia. Por quê? Quando só se estuda teologia, então se pode compreender a sua igreja, os ensinamentos, a sua razão de ser. Mas quando se estuda filosofia, então também se conhece como pensam as outras pessoas, como pensam as outras culturas, as outras religiões, de onde vem esses pensamentos, por que eles pensam dessa forma que eles pensam. E se eu conheço os transfundos da influência sobre outras pessoas, isso facilita eu influenciá-los também. Por isso que nesses diálogos, diálogos ecumênicos, por exemplo, os teólogos, os católicos, geralmente são muito mais competentes, intelectualmente muito acima do nível dos outros. Muito bem. Em todos os casos, ele estudou filosofia e teologia. Em 58, ele se juntou à ordem jesuíta. Nós vamos ver o que é isso. Em 69, ele foi ordenado como sacerdote. De 73 a 79, ele foi provincial jesuíta na Argentina, ou seja, o presidente, o diretor do jesuísmo na Argentina. Ele dirigiu isso. de 80 a 86, ele foi reitor da Faculdade Teológica de São Miguel, na Argentina. Em 85, ele foi para a Alemanha e escreveu a sua tese doutoral na Escola Superior Filosófico-Teológica de São Jorge, perto de Frankfurt. e é por isso que ele dominou o alemão também. Muito bem, em 92, ele recebeu a bênção como bispo auxiliar em Buenos Aires. Em 98, ele foi nomeado arcebispo de Buenos Aires. Aliás, foi João Paulo II que o instituiu arcebispo em Buenos Aires. Em 2001, foi nomeado cardeal. E de 2005 a 2011, ele foi presidente da Conferência Episcopal Argentina. Em 2009, ele compareceu perante um milhão de jovens numa conferência em Luján, na Argentina. E aqui na imagem se vê ele com o Papa anterior, Bento XVI, no ano de 2007, quando eles se encontraram. Em 2013, ele agora é eleito Papa. Quem que é ele? Uma pergunta, eu pergunto primeiro, quantos de vocês, quando viram ele falando como Papa pela primeira vez, quando viram as suas ações que ele tomava? Eu pergunto, quantos de vocês acharam ele um tipo simpático, esse homem? Muito bem. Uma outra pergunta, quantos de vocês achavam o Papa anterior, Bento XVI, simpático? ninguém? É surpreendente, esse homem suscita uma reação, um efeito bem diferente do que o Papa anterior. O anterior tinha uma expressão de ser intangível, tipicamente como um teólogo. Ele sabia o que ele cria, mas as pessoas viam que ele transpirava essa atitude de eu não preciso de vocês, ou melhor, eu preciso de distância de vocês. Mas quando ele veio, ele sorriu para todo mundo. E quando ele vai para algum lugar, o que ele ama é o contato com a multidão. Ele cruza todas as barreiras que a guarda, que a igreja impõe. Por exemplo, agora há pouco ele fez uma missa, depois ele foi lá para a rua e começou a conversar com as pessoas lá. A equipe de apoio de segurança com certeza ficou com cabelos brancos, preocupada. Como é que a gente pode guardar o Papa se ele mesmo se expõe ao perigo? Portanto, ele de repente reage de uma forma bem diferente e se aproxima das pessoas de uma forma positiva. E as pessoas se encantam com isso. Eles percebem que aqui nós temos alguém que é simpático. Ele se interessa por mim, por nós. Antes já, ele era, ou ele se chamava o cardeal dos pobres. Ele não só falava isso, ele vivia isso também. Porque um cardeal do rango dele geralmente tem um motorista, um Mercedes da classe S ou alguma coisa parecida no qual é conduzido. Mas ele costumava usar o metrô, o ônibus, transporte público, ou ia a pé. Ele se preocupava muito pelos pobres. Ele não só pregava que tinha que se preocupar com os pobres, mas ele também o vivia. É interessante ver que ele, apesar de ter esse alto cargo, sempre se voltava às pessoas inferiores. Ele dizia a sua máxima era palavras e atos têm que harmonizar. Ele dizia nós não só temos que falar, nós temos que fazê-lo também, no caso aqui se aproximar dos pobres. E agora, recentemente, acho que ontem ou antes de ontem foi, sexta-feira santa, ele falou que quando uma igreja gravita em torno de si mesma, se derrete no seu próprio caldo, ela perde o seu direito de existência. Uma igreja tem que ser uma igreja para fora, extrovertida, tem que abordar as pessoas. Nós temos que ser tangíveis para as pessoas, assim como era Jesus também. E é impressionante que em coisas que a igreja difere do método de Jesus, ele vai lá e diz nós temos que voltar e tornar-nos como Jesus. E com certeza ele ganha o coração das pessoas com isso. e ele também várias vezes desafiou o estabelecimento argentino. Por exemplo, quando o governo argentino escreveu novas leis com respeito ao casamento homossexual, ele chamou essa lei de manobra do diabo, ele a reprovou. Por outro lado, se diz que durante a ditadura militar, ele exerceu funções que são questionáveis. Muitos dizem que ele teve uma relação íntima com os governantes, enquanto que outros dizem que não, que ele se portou corretamente ali, mas essa história é um pouco controversa. Ele também advertia contra o chamado império do dinheiro com seus demoníacos efeitos como a droga, a corrupção e o tráfico de pessoas. Quer dizer, ele fala sobre isso e diz o resultado do dinheiro, a saber, o capitalismo e a força que emana dele é algo que destrói a sociedade. Tráfico de drogas, corrupção dentro do governo, dos políticos e também tráfico de pessoas. Isso tudo são coisas que ele ataca. Ele se apresenta de uma forma muito modesta, humilde e ele faz isso de uma forma tão convincente que as pessoas realmente são cativadas por isso. Elas creem nisso. Talvez realmente ele é assim. Eu suponho que ele é assim porque no passado realmente ele costumava fazer isso nos últimos anos. Ele não mudou. E como eu disse, ele gostava mais de andar de ônibus e de metrô do que de carro. E se pode enumerar várias coisas que ele já fez nos últimos dias. Por exemplo, quando ele foi eleito papa, na tardezinha eles voltaram todo mundo para os seus aposentos e o papa recém-eleito pode voltar no seu carro papal. Mas o que ele fez? Ele se sentou no ônibus junto com os outros cadeais e ele voltou com eles. E no dia seguinte quando ele teve uma palestra ele não só foi a pé mas também pagou a hospedagem com seu próprio dinheiro. Imagina, isso era inconcebível antes que um papa pudesse agir de tal forma. Que ele realmente ele portanto comunica esta autenticidade esta proximidade com o povão. Ele também recusa quando é possível usar roupagens pouposas também se conhece o fato de que ele recusou usar os sapatos vermelhos. Tudo são coisas que mostram que ele diz eu não quero ter uma aparência especial eu quero ser como todos os outros também. Ele não morava na sede dos bispos mas num simples apartamento naquela época em Buenos Aires na Argentina. Ele próprio ia para o supermercado ele cozinhava sua própria comida e os seus autores preferidos são Herderlin, Borges e Dostoyevsky. Seria interessante analisar e ver esses autores quais são as raízes mentais do novo papa quais são seus transfundos intelectuais. Com certeza você pode tomar algumas conclusões analisando esses autores. Muito bem por outro lado ele é um jesuíta conservador ou seja em sua posição teológica ele é conservador e a pergunta agora era antes dele ser papa alguns diziam especialmente os europeus católicos leigos e cardeais nós queremos um papa que é o modernizador que vai um pouco em direção a ordenação de mulheres celibato já que não é um dogma da igreja isso pode liberar um pouco ou a moral sexual se pode afrouxar e outras coisas o ponto era modernizar a igreja ou os da América Central e do Sul e muitos outros os da Europa Oriental os católicos diziam ali não nós precisamos de um conservador como Hatzinger o foi que exalta os ensinos da igreja e os mantém e é interessante agora ver qual é o tipo dele ele é teologicamente conservador ele tem os mesmos princípios que Bento XVI agora poderia ser aliás ele tem uma boa formação acadêmica sem dúvida mas poderia ser que em questões teológicas que ele mantém a mesma linha de Bento XVI que ele conserve essa posição e que alguns documentos que ele tenha que elaborar ele possa até incorporar Bento XVI para trabalhar para ele porque Bento realmente tem uma mente muito perspicaz que pode formular algumas encíclicas alguns documentos muito bem e pode trabalhar neles consegue elaborar bem ele tem um grande intelecto mesmo sendo amigo do povão mesmo assim ele é um intelectual alguém o chamou de aceta carismático ou seja ele tem muito carisma ele encontra ressonância nas pessoas um aceta significa que ele se retrai ou seja a igreja católica da qual se está acostumada que ela exibe o seu poderio ele ajusta o oposto ele tenta se abster de todo elemento exibicionista e com isso ele faz amigos porque ajusta essa pretensão que não pega bem ele tem lido bastante mas mesmo assim tem os pés no chão viaja muito mas mesmo assim sabe qual é sua pátria o seu tema é a globalização a diferença entre rico e pobre dizendo que a diferença entre rico e pobre fica cada vez maior e ele diz que o dinheiro dos últimos anos especialmente o dinheiro que foi acumulado pela crise financeira foi movimentado de baixo para cima tem que ser redistribuído de cima para baixo de volta nós temos que ser uma igreja pobre ele diz não só a igreja dos pobres mas também uma igreja pobre naturalmente quando isso cai aos ouvidos de alguns cardeais da cúria não soa nada bem porque eles se aferram ao dinheiro ao poder de sua cúria quer dizer ele quer mudar a igreja e aliás já existia um papa que queria fazer isso ele também quis emitir leis que o dinheiro da igreja que esses tesouros que eles têm fosse entregue aos pobres sabe qual que era o nome dele? João Paulo I e um dia antes de essa nova lei entrar em vigor ele morreu existe um livro sobre isso de Yellow onde ele prova que esta morte não foi uma morte natural ou seja ele tornara-se muito perigoso porque ele queria virar a igreja de cabeça para baixo nós vamos ver quem vai se impor aqui com esse papa se ele se impõe sobre a cúria no Vaticano ele vai conseguir mudar a igreja sem dúvida se a cúria se impõe de alguma forma ou de outra eu não sei como que eles tentam freá-lo porque ele é alguém que não muda facilmente de opinião mesmo se a guarda suíça já lhe impõe limites ele diz não e simplesmente vai lá ele manda parar o carro ele desce e vai lá conversar com as pessoas porque ele diz é eu que determino o que eu quero em feriados ele frequentemente visita hospitais e prisões também e visita as pessoas ali dizendo os pobres esses são importantes para mim eu tenho que me voltar a eles agora num desses dias eu li uma frase que me impressionou ali um católico diz Francisco não é humilde é uma ilusão pensar que o papado vai se reinventar e conseguir desafiar o que foi estabelecido em 20 séculos cristãos aqui se vê o medo dos conservadores no Vaticano que o papa Francisco possa mudar algumas coisas radicalmente teologicamente Francisco é conservador eles não tem que ter medo de que ele mude algum dogma e ele provavelmente não vai dar abertura também a algum assunto como ordenação de mulheres ou outras coisas no momento pelo menos nós temos motivos para pensar assim mas pode ser que ele mude as formas que ele diga por exemplo que não temos mais que exibir o poder do papado a sua intenção também não é centralizar dizendo que o papa tem que fazer tudo mas descentralizar ele já expressou intenções nessa direção com isso ele poderá mudar várias estruturas da igreja com as quais alguns tradicionalistas vão ter dor de barriga por isso os modernistas tem dificuldade com ele porque eles querem mudar conteúdos e os conservadores tem dificuldades porque eles querem conservar as estruturas as formas por isso estou curioso para ver como ele vai conseguir apoio dentro do Vaticano porque um papa sem apoio também não vai conseguir permanecer por muito tempo ele vai precisar de apoio dentro da igreja e vai ser interessante acompanhar esse desenvolvimento o seu brasão que ele escolheu ali em cima nós temos a tiara aqui com uma forma mais de mitra depois as chaves de Pedro à esquerda e direita que passam por trás do escudo e depois nós temos o selo que é o selo jesuíta a saber nós temos aqui o sol em amarelo depois o monograma IHS com o suposto significado de Jesus Cristo uma cruz vermelha de Jesus também depois três pregos pretos provenientes da cruz ou também significando os três conselhos evangélicos pobreza castidade e obediência evangélico não da igreja evangélica mas tirado do evangelho da bíblia existem três textos bíblicos que eles usam para isso que são os fundamentos para a ordem jesuítica castidade ou seja abstinência sexual pobreza e obediência essas são as três coisas que Francisco de Assis ensinava e todos especialmente os da ordem franciscana isso tem mais a ver com a ordem franciscana mas também da ordem jesuítica portanto aqui esses elementos jesuítas porque ele é um jesuíta na verdade a estrela aqui é um símbolo de Maria e a flor do nardo é um símbolo de José portanto nós temos aqui a família de Jesus Maria e José unidos nesse brasão e aqui a frase embaixo nós temos miserando atque eligendo significando escolhido por compaixão isso portanto é o brasão com certeza também os seus princípios estão incorporados aqui que refletem o jesuísmo e a misericórdia ele mesmo disse como ele escolheu esse nome agora se de fato foi assim eu não sei direito eu penso que ele já considerou antes qual seria o seu nome papal mas ele conta que quando ele acabou de receber a maioria o cardeal que estava sentado ao seu lado o brasileiro cochichou para ele não se esqueça dos pobres e nesse momento ele se lembrou de São Francisco e ele então se chamou de Francisco mas com certeza ele já pensou antes nesse Francisco agora por que o nome Francisco com certeza não foi uma escolha aleatória no dia 16 de março alguns dias depois da eleição ele se manifestou e disse que ele escolheu esse nome por causa do São Francisco de Assis na verdade em alemão não é Franciscus mas Franz e por que seria Francis também em outras línguas como em latim é Franz mas se nós em alemão disséssemos Papa Franz isso não soaria muito sério e portanto no alemão se agregou esse sufixo iscus porque Franciscus soa um pouco mais latim um pouco mais eclesiástico um pouco melhor por um motivo prático agora o Papa Francisco ele comunicou agora que ele escolheu o nome por causa de Francisco de Assis porque ele foi um homem de pobreza era um homem de paz um homem que ama e preserva a natureza e esses também são os seus objetivos ele quer vivenciar a pobreza e quer fazer com que os outros enriqueçam ele não quer que todo mundo fique pobre isso não é necessariamente louvável mas ele quer ajudar os pobres e que a igreja mesmo se torne pobre para enriquecer os pobres esse é seu objetivo um homem de paz quer dizer que ele quer ser um pacificador um homem que preserve a criação quer preservar os animais nós sabemos que Francisco de Assis também pregava para os animais a gente não sabe se ele se converter ou não isso não está escrito mas mas a criação era para ele importante tem mais do que isso esse Francisco de Assis tem mais coisa a saber ele viveu de 1181 até 1226 aliás ele foi contemporâneo do mercador de Lyon chamado Pedro Valdo eles viveram mais ou menos na mesma época Pedro Valdo na França e Francisco de Assis na Itália e os dois deram vida ao movimento em prol dos pobres esse foi o movimento pelos pobres de Francisco de Assis e Pedro Valdo também quis ajudar os pobres e os dois ensinavam e pregavam tinham a mesma abordagem um grupo foi proibido e perseguido perseguido por séculos depois e aos outros foi permitido estarem na igreja mas a diferença é a seguinte Pedro Valdo e os seus pobres de Lyon eles tinham um objetivo que era nós não queremos somente seguir a igreja mas nós queremos seguir a bíblia assim como a bíblia o diz e se a bíblia discorda em algum ponto da igreja nós vamos seguir mais a bíblia do que a igreja enquanto que Francisco de Assis se submeteu incondicionalmente à igreja e foi por isso que ele permaneceu na igreja ele posteriormente foi beatificado e por isso que ele hoje é adorado e venerado como um santo isto é admirável ele é fundador da ordem franciscana ele é venerado como santo e ele é símbolo do ecumenismo e também um símbolo do sincretismo isso quer dizer a união de todas as igrejas mundiais agora em Assis tivemos três ou quatro orações pela paz já em 86 em 93 2002 e agora a última vez em 2011 onde representantes de todas as religiões mundiais se encontraram baixo a liderança do Papa e oraram pela paz mundial por isso que escolheram Assis porque Francisco de Assis viveu ali e ele era um homem da paz e ele pode então trazer essa paz mundial às religiões ao mundo pelas orações e cada um orando a seu Deus que isso então os une muito bem ele também é jesuíta até agora eu falei muito bem do novo Papa não foi? e ele é um homem positivo mas também temos aqui algo que não é tão agradável assim a saber ele é jesuíta quem são os jesuíta? se trata de uma congregação religiosa Companhia de Jesus ele se chama fundada em 15 de agosto de 1534 por um homem chamado de Inácio de Loyola agora qual foi o transfundo dele? o que suscitou esse movimento? eles incorporaram os princípios de Francisco de Assis a saber os três conselhos evangélicos pobreza castidade e obediência agora obediência não significa obediência a Bíblia ou a Deus mas a que se refere a obediência frente à igreja e frente ao Papa a Companhia de Jesus é a organização que tem a maior lealdade ao Papa eles fizeram um juramento de obediência incondicional ao Papa e eles falam eles falam publicamente isso se o Papa diz que branco é preto então para eles branco é preto se o Papa diz que preto é branco então preto é branco portanto o Papa define a igreja define o que é verdade e todo o resto não vale e com isso eles têm obediência incondicional e defendem o Papa sob todas as circunstâncias a companhia foi fundada na época da contra-reforma isso quer dizer que a reforma estava avançando muito na Europa e a contra-reforma então tenta por sua parte reprimir restringir a reforma e contra-atacá-la com todos os meios possíveis tanto meios intelectuais como também por violência e inquisição foi a época da inquisição aqui temos então na ordem jesuíta quatro juramentos e esses quatro juramentos são secretos pelo menos eles não os mencionam publicamente não existe em nenhum lugar uma publicação que diga quais são esses quatro juramentos existem versões não oficiais e esses não são muito bem eles se comprometem a lutar contra os protestantes com todos os meios possíveis também nos seus juramentos o espírito da ordem é aniquilar o protestantismo erradicá-lo tanto por um lado trazendo-os de volta à igreja mãe ou se for necessário matando-os de alguma forma lutar contra o protestantismo e isso também é mencionado nessas promessas eles geralmente estavam à frente da inquisição eles foram os pastores alemães do papa por assim dizer que imporam a inquisição que a executaram aonde quer que fosse nós sabemos o que isso significava nessa época existem também indícios de que eles se infiltram em outras igrejas quer dizer que se eles lutam contra os protestantes com todos os meios então eles também tentam e foram vários os jesuítas que já o fizeram saíram oficialmente da companhia de Jesus e contaram ao mundo o que aconteceu ali a saber que eles foram treinados em escolas jesuítas que eles então aceitaram a fé de outras igrejas que eles se incorporaram a essas igrejas que fizeram carreira nessas igrejas até a ponta ou até posições importantes e que então como jesuítas com uma outra confissão mudaram essas igrejas de dentro para fora naturalmente não é oficial isso não se sabe com certeza só existem indícios que poderiam indicá-lo por isso que os jesuítas também aprendem em suas escolas jesuítas que o fim justifica os meios ou seja que eles podem utilizar meios que não são bíblicos que não são bons mas para alcançar certos objetivos e como os objetivos são bons eles podem usar esses meios quer dizer eles podem mentir matar e tudo que se possa imaginar que de uma outra forma não se poderia fazer mas para alcançar o objetivo de elevar a sua igreja eles podem a ordem jesuíta já foi proibida em muitos lugares muitas vezes justo por ser tão agressiva e naturalmente eles agem secretamente no subterrâneo aliás a ordem jesuíta nós falamos sobre os três conselhos evangélicos onde também a pobreza está incluída a ordem jesuíta proíbe a todos seus membros de ocupar cargos elevados também dentro da igreja e é por isso que só existia um cardeal que era jesuíta e que esse agora se tornou papa e isso realmente é admirável porque segundo seu juramento não podem tornar-se papa mas jesuítas em geral são eles aprendem a se dissimular ou seja se portam de uma forma tal exteriormente que difere da sua convicção interior essa é uma forma como eles agem qual é o caso do papa atual eu não posso ainda julgar nós vamos ver um pouco mais sobre isso no dia 19 de março de 2013 ele foi introduzido ao seu cargo o papa francisco ele recebeu o seu anel de pescador apesar de rejeitá-lo também mas esse anel é um símbolo de autoridade e também se demonstrou muito próximo do povo não se viu nenhum vidro blindado ele se absteve de usar os sapatos vermelhos ele anda de passate como uma pessoa comum no dia 20 de março um dia depois de sua introdução ao cargo aliás nesse dia 19 havia representantes de todo mundo ali também da Alemanha a chanceler Merkel esteve lá outras pessoas presidentes reis monarcas um dia depois o papa recebeu os representantes de diferentes religiões igrejas e teve uma audiência privada e ali ele disse o seguinte ele fez uma palestra ali e ele disse o seguinte ali pela minha parte na esteira dos meus predecessores desejo assegurar a vontade de prosseguir no caminho do diálogo ecumênico e agora dirijo minha voz e ilustres representantes do povo judeu ao qual nos une um vínculo espiritual muito particular já que como afirma o concílio vaticano segundo e depois ele conclui dizendo e confio que poderemos com a ajuda do altíssimo continuar proficuamente aquele diálogo fraterno que o concílio almejava depois saúdo e agradeço cordialmente a todos vós queridos amigos que pertenceis a outras tradições religiosas em primeiro lugar os muçulmanos que adoram um Deus único vivo e misericordioso e o invoco na oração e todos vós muito aprecio a vossa presença nela vejo um sinal palpável da vontade de crescer na estima recíproca e na cooperação em prol do bem comum da humanidade portanto dá para enxergar que o Papa nitidamente quer incentivar o ecumenismo e também a união com as outras igrejas assim como fizeram os Papas anteriores a ele e Bartolomeu I o patriarca da igreja cristã ortodoxa ele é a cabeça dos cristãos ortodoxos no mesmo dia lhe disse segui sobre este trono vosso venerável o predecessor Bento XVI um homem meigo repleto de conhecimento e de amor a unidade dos cristãos é uma das vossas primeiras e principais preocupações e certamente um dos mais importantes requisitos para que o testemunho cristão seja aceito pelos de perto e longe portanto ele também apelou aqui a unidade das igrejas cristãs e de uma forma ativa poder restabelecer esta união ele também se encontrou com o Papa emérito ele viajou a Caster Gandolfo com o helicóptero e ali se encontraram também é raro que dois Papas se abracem eu nunca vi isto antes sobre o que eles falaram não se sabe eles não demoraram muito mas o que se sabe é que Bento XVI entregou a Francisco o documento de 300 páginas sobre o escândalo Vatilix quer dizer que ele deve saber e tem que saber o que está escrito lá dentro e como isso está preparado agora antes de ontem na quinta-feira santa 28 de março ele lavou os pés de 12 presos é costume que o Papa na noite antes da sexta-feira santa assim como Jesus também o fez na noite antes do Calvário eles tem ali o lava-pés mas geralmente o Papa lava os pés de outros cardeais e ele lava os pés dos presos e é interessante que também havia duas mulheres entre eles e com isso ele quebrou um tabu que na verdade não se pode fazer porque está escrito que o Papa só pode beijar os pés de homens por quê? porque os 12 apóstolos também eram homens e eles são símbolo dos 12 apóstolos agora quando o Papa beijou os pés de duas mulheres com isso ele quebrou um tabu e os tradicionalistas então indignados se manifestaram dizendo por que ele beijou os pés de mulheres por isso é interessante quais são os sinais que o Papa emite os tradicionalistas estão indignados estão revoltados com essa ação ele chegou a beijar os pés deles portanto ele é alguém que realmente se rebaixa e se humilha agora a grande pergunta é em que direção que ele vai conduzir a igreja qual será o resultado de tudo isso do seu pontificado agora eu expresso isso com a pergunta covardes Papa Francisco existem duas possibilidades eu não sei qual das duas se aplica eu não sou profeta existem duas possibilidades do que está por trás desta nova atitude do Papa a primeira é a sua modéstia é autêntica a sua motivação é autêntica ele realmente quer uma igreja para os pobres uma igreja pobre ele realmente vai tentar aproximar a igreja mais ao modelo bíblico pode ser que ele realmente tenha essas boas intenções agora se ele o quer fazer ele vai ter um caminho difícil porque por séculos por milênios o poder da igreja se manifestou mas agora pode ser que se realmente é assim que ele poderia ser removido também se existirem oponentes grandes mas poderia ser também que isso fosse o prenúncio de um tempo de certa paz entre católicos e o mundo exterior mas temos também a segunda possibilidade a segunda possibilidade é que ele aparenta ser modesto para melhorar a imagem da igreja e dar uma nova força ao ecumenismo poderia ser que ele é um lobo em pele de ovelha ou seja que ele faz isso para alcançar um certo efeito para que os corações das pessoas vibrem em sua direção e que isso vai facilitar a reunião de todos com a igreja católica porque um dos entraves principais no diálogo entre católicos evangélicos ou seja no ecumenismo é esta pretensão da primazia papal quer dizer o papa pretende ter esse poder sobre os outros que pela bíblia ele não teria o direito de ter e que é rejeitada pelos evangélicos agora se temos aqui um papa que assim como os evangélicos diz você tem razão eu vejo isso como vocês eu não poderia ter esse poder e eu não vou exercer essa autoridade ou seja alguém que não exerce exteriormente esta autoridade é a abordagem de Jesus pode ser que os evangélicos digam um papa desse jeito nós gostamos nós aceitamos e que com isso o ecumenismo poderia se desencadear de uma forma bem rápida ou seja não importa se os seus motivos se a sua motivação é autêntica que ele vai levar o ecumenismo para frente isso já se pode ver isso vai vir ainda mais rápido que a gente pensa e o que ele faz depois o que a profecia bíblica sobre o final dos tempos diz de que o papa vai chegar novamente a um certo poder político similar ao que já houve na idade média se ele será a pessoa que vai ocupar esse cargo essa posição depois isso nós vamos ver mas que ele vai acelerar o ecumenismo e vai levá-lo avante não só dentro da cristandade mas também em todo o mundo isso com toda certeza vai acontecer por isso eu penso que ele é um estratega que vai levar essa igreja para frente usando uma ofensiva do charme uma ofensiva do charme ou seja para fora ele vai ter os seus braços estendidos mas teologicamente não vai se mexer nenhum milímetro essa será a estratégia que ele terá nos próximos tempos e vai ser interessante em que episódios isso vai se demonstrar logo na Europa onde eles gostariam de ter uma abertura teológica ver o modernismo avançando e se eles vão aceitar esse abraço exterior do Papa ou se eles vão dizer não enquanto ele não modernizar nós vamos manter distância isso nós também veremos em todo caso a Bíblia prediz que alguma coisa assim virá que haverá uma união das igrejas e que no final o Papa voltará a gozar desta autoridade política mundial e agora para concluir nos aprofundarmos na profecia bíblica eu tenho que começar dizendo que a Bíblia não fala sobre nenhum Papa individual também não menciona a renúncia do Papa anterior também não sobre Papas individuais o que eles fizeram a profecia mostra uma imagem do Papado de uma forma geral e é isso que eu quero com vocês agora rapidamente esboçar o que a profecia bíblica diz sobre o Papado e onde vai dar esta viagem e eu estou convencido de que fontes confiáveis para o nosso futuro não se encontram em certas declarações de pessoas místicas da Idade Média como por exemplo Nostradamus ou Malaquias mas na Bíblia aqui encontramos afirmações afirmações proféticas e podemos comprovar e podemos constatar que a maioria delas já se cumpriu no decorrer da história algumas estão se cumprindo agora e algumas ainda se cumprirão Deus diz em Isaías 46 verso 9 e 10 lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade que eu sou Deus e não há outro Deus não há outro semelhante a mim que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade Deus sabe o que virá e como ele é o único que sabe o que virá ele pode dizer-nos também o que virá e é o único que realmente pode dizer-nos isso de uma forma confiável a profecia é cumprida é uma evidência que existe um Deus e que ele sabe tudo a profecia mostra-nos que a Bíblia é a palavra de Deus porque é a Bíblia que contém essas profecias e não outros livros supostamente sagrados a profecia explica o passado e prediz o futuro a profecia nos revela o plano de salvação divina quais são as suas intenções quais são os seus planos para este mundo e para a eternidade eu gostaria de dar uma olhada com vocês essa noite em Apocalipse 13 nós já falamos um pouco sobre esse transfundo que nós mencionamos essa noite Apocalipse 13 versos 1 a 4 quem tiver a Bíblia aí pode abri-la e acompanhar nosso texto base Apocalipse 13 1 a 8 Apocalipse 13 1 a 8 E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre seus chifres dez diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia e a besta que vi era semelhante ao leopardo e os seus pés como de urso e a sua boca como de leão e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio e vi uma de suas cabeças como ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta e adoraram a besta e o dragão que deu a besta o seu poder e adoraram a besta dizendo quem é semelhante a besta quem poderá batalhar contra ela e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e deu-lhe o poder para agir por quarenta e dois meses e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo aqui portanto temos a descrição de uma besta com certeza isso agora é simbólico e nós temos na Bíblia em Apocalipse em Daniel muitas vezes símbolos e se nós temos essa linguagem de símbolos nós temos que interpretar esses símbolos e como é que nós os interpretamos? existe um princípio que diz a Bíblia se auto interpreta ou seja nós temos que encontrar em algum lugar um texto bíblico que interpreta e que dá o significado correto a esse símbolo e se alguém explica Daniel e Apocalipse sem um fundamento bíblico não creia nessa interpretação sempre terá que haver textos bíblicos para explicar esses símbolos e essas imagens muito bem aqui nós temos uma besta um animal que sai do mar o que simboliza um animal na profecia em Daniel 7,17 nós temos a interpretação ela diz esses grandes animais que são quatro são quatro reis que se levantarão da terra aqui portanto temos essa chave o símbolo animal é explicado se aparece um animal do mar aparece um reino no palco mundial o que é o mar? o mar é explicado em Apocalipse 17,15 e disse-me as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas isso quer dizer água o mar simboliza povos se uma besta sai do mar quer dizer que das nações dos povos sai um reino um reino político agora se queremos saber quem é esse poder político como é que nós descobrimos isso? existem muitas especulações alguns são indecisos dizendo uns interpretam assim outros assado por isso o que eu como simples mortal posso contribuir ou entender o que simboliza isso? não dessa forma não se pode pensar por que não? porque o Apocalipse está revelado o Apocalipse não está trancado as sete chaves ele pode ser compreendido é como um quebra-cabeças onde se juntam várias peças ou como com uma simples chave que se usa e abre uma grande porta e é bem simples e não podemos dar ouvidos aos teólogos porque geralmente são os teólogos que dão outra explicação não bíblica ou que colocam ali a sua própria opinião a Bíblia é seu próprio intérprete esse é o fundamento sobre o qual se tem que operar é interpretar agora se queremos saber quem que é esse animal nós temos que proceder da seguinte maneira nós observamos as características aqui mencionadas qual é a descrição quais são as características aqui mencionadas então depois vamos procurar um poder político no mundo aonde se aplicam e que cumpre os requisitos eu encontrei aqui nove características nesse animal e nós começamos aqui com o primeiro a saber sai do mar nós já falamos o mar significa povos, nações, línguas multidões depois o lugar onde esse poder nasce ele recebe o seu poder do dragão nós lemos o dragão tem dois significados na profecia a saber em primeiro lugar Apocalipse 12 verso 9 ali está escrito o dragão a antiga serpente que é diabo e satanás ou seja esse animal portanto é um poder anti-Deus que recebe o seu poder do próprio diabo mas tem outra coisa aqui são mencionadas quatro características aqui sobre esse animal dizendo que a aparência dele é como uma pantera um leopardo tem pés como de urso uma cabeça como um leão ou uma boca como um leão e ele recebe o seu poder do dragão aqui nós temos vários animais e de onde nós conhecemos esses animais aonde eles já apareceram claro em Daniel 7 em Daniel 7 nós temos esses quatro animais aliás eu recomendo para vocês estudarem esse tema nós temos vídeos aqui em terceiroanjo.com da Maísa e de outros explicando o significado bíblico das bestas o leão o urso o leopardo e o dragão e simbolizam os reinos de Babilônia Medopérsia Grécia e Roma e o quarto animal terrível e espantoso é o dragão e é um símbolo de Roma portanto quando diz aqui que esse animal aqui em Pocreps 13 recebe o seu poder do dragão também simboliza que ele recebe esse poder do quarto animal de Daniel 7 do antigo império de Roma agora de volta a Pocreps 13 ele portanto recebe o seu poder do império romano ou seja sua origem sua sede está em Roma em terceiro lugar o tempo ele vem depois do dragão ele recebe o seu poder do dragão o dragão é Roma nós falamos e o império romano quando que caiu o império de Roma pagã quando foi no ano 476 depois de Cristo quando Rômulo o último imperador teve que renunciar portanto tem que ser uma época depois da queda do império romano em 476 depois de Cristo a quarta característica é adorado todas as pessoas o adoram todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida e adoração significa que se trata de um poder religioso porque se adora objetos religiosos mas que também é um animal ou seja um poder político podemos concluir que se trata de um poder político religioso os dois a quinta característica blasfema contra Deus aqui diz claramente que é um poder que vai contra Deus mas o que é blasfêmia? a palavra blasfêmia é definida claramente na Bíblia nós a encontramos em dois textos bíblicos por um lado temos São João capítulo 10 30 a 33 onde Jesus é acusado de blasfemar ali Jesus diz eu e o Pai somos um os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar respondeu-lhe Jesus tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai por qual dessas obras me apedrejares? os judeus responderam dizendo-lhe não te apedrejamos por alguma obra boa mas pela blasfêmia porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo ou seja Jesus disse eu e o Pai somos um e por tabela eu sou Deus e os judeus também compreenderam o que ele quis dizer mas eles não o criam e por isso que eles disseram você está blasfemando mas Jesus podia falar porque ele era Deus isso significa que se alguém se eleva a posição de Deus segundo a Bíblia isto é blasfêmia e nós temos também o segundo texto bíblico em São Lucas capítulo 5 verso 20 e 21 aqui Jesus sarou uma pessoa e lhe perdoa os pecados e ali Jesus diz e vendo ele a fé deles disse-lhe homem os teus pecados te são perdoados e os escribas e fariseus começaram a razoar dizendo quem é esse que diz blasfêmias quem pode perdoar pecados se não só Deus naturalmente Jesus podia perdoar pecados porque ele era Deus mas um homem não pode de si mesmo perdoar pecados de outros isto é blasfêmia porque somente Deus pode perdoar pecados e é por isso que os fariseus pensaram em seu coração ele está blasfemando porque ele pretende estar perdoando pecados mas Jesus podia fazê-lo porque ele era Deus portanto essas duas coisas são segundo a Bíblia blasfêmia em primeiro lugar quando alguém se põe no lugar de Deus e em segundo quando alguém pretende perdoar pecados a sexta característica o animal que sai do mar persegue os santos aqui não tem que haver uma grande interpretação já está escrito isso ou seja existem outros que pensam de forma diferente que ele mesmo e o animal persegue mata etc em sétimo lugar lhe foi dado poder verso 7 sobre todas as tribos tribos, línguas e nações isso também é óbvio a oitava característica reina durante 42 meses no verso 5 diz que lhe foi dado a fazer isso por 42 meses quanto tempo são 42 meses proféticos? nós encontramos na Bíblia esse período de tempo sete vezes expressadas de diferentes formas a saber expressado como três tempos e meio em Daniel 7,15 12,7 e Apocalipse 12,14 ali se refere a um período de três anos e meio então encontramos esse tempo em Apocalipse 11,2 e 13,5 nós acabamos de ler e nós encontramos também esse período em Apocalipse 11,3 e 12,6 expressado como 1260 dias mas todos os três são o mesmo 42 meses judaicos de 30 dias são 1260 dias e também são três anos e meio e agora nós temos uma chave aqui de novo isso é simbólico porque nós temos aqui em Apocalipse 13 tudo escrito de forma simbólica portanto aqui temos uma chave que temos que aplicar para compreender esse tempo nós temos aqui uma chave em Ezequiel 4,6 eu te dou um dia por um ano nós temos o princípio dia-ano um dia profético é um ano então quer dizer que se nós temos 1260 dias nós temos 1260 anos anos de verdade quer dizer que esse poder que é descrito aqui exerce seu poder por 1260 anos onde destrói outros cristãos blasfema e exerce poder sobre a humanidade e a última característica recebe uma ferida mortal quer dizer perde seu poder agora vamos dar uma olhada aonde nós temos um poder que surge depois do Império Romano no 5º século um poder político religioso que é adorado que perseguiu a muitas pessoas que blasfema a Deus e que tem poder por centenas de anos só existe um poder em toda a humanidade em toda a história cristã que cumpre todos os nove pontos e esse poder é o papado a igreja católica romana agora quando eu falo assim eu me refiro ao sistema em cada igreja existem pessoas que são sinceras que são convertidas e que estão salvas mas a bíblia quer queiramos ou não menciona essas coisas as características falando que vai fazer isso e isso e nós podemos identificar que justamente a igreja católica apostólica romana se enquadra aqui a besta que sai do mar de Apocalipse 13 agora vamos dar uma olhada mais de perto como isso se cumpre como que isso se encaixa o cumprimento das nove características nós falamos em primeiro lugar que sai do mar do mar das nações o papado surgiu justamente entre as nações europeias no meio desse mar de nações justamente em Roma em segundo lugar recebe o seu trono do dragão e onde é que o papado tem a sua sede em Roma surge depois do império romano nós dissemos e o início do papado remonta ao sexto século 538 é a data que o papado recebeu poder político e com isso teve a ascensão ou seja começou o seu status de besta antes era só uma igreja mas a partir desse ano tornou-se um poder político que reinou aqui no norte da Itália portanto está correto que o papa foi exaltado aqui nesse ano de 476 depois de Cristo é instituído como governante é adorado é um poder político religioso nós também já sabemos disso que o papado é tanto religioso como político é tanto um estado como uma religião em quinto lugar blasfema a Deus agora vai ficar interessante nós dissemos que isto significa se colocar no lugar de Deus e pretender perdoar pecados os dois se aplicam a igreja católica eu tenho aqui algumas citações tiradas da boca do leão sobre esta terra nós ocupamos o lugar do Deus Todo-Poderoso é uma encíclica do Papa Leão 13 uma citação ainda mais forte a encarnação de Cristo acontece três vezes na manjedoura no altar da missa e no Vaticano encarnação significa que Deus se torna ser humano porque no primeiro exemplo ele está correto Deus se tornou ser humano na manjedoura Jesus Cristo é o Deus encarnado agora no altar da missa isso já é blasfêmia eles creem que em cada missa Deus desce lá do céu se encarna e se sacrifica novamente eles creem que na missa acontece uma repetição do sacrifício de Jesus isso com certeza não é bíblico e o terceiro que esse arcebispo afirmou no Vaticano significa que o Papa seria Deus isso com certeza também é blasfêmia nenhum ser humano pode afirmar isso de si mesmo ou de outro ser humano The Catholic National uma revista católica o Papa não é somente o representante de Jesus Cristo ele é o próprio Jesus Cristo encoberto pela carne essas pretensões são bem fortes e essas afirmações vem da época justamente em que o papado em que o catolicismo tinha perdido em grande medida o seu poder político e por isso eles exaltavam ainda mais as suas pretensões religiosas e logo depois alguns anos mais tarde eles publicaram um dogma da infalibilidade do Papa que o Papa seja considerado infalível e sabemos que somente Deus é infalível uma citação sobre o tema do perdão de pecados o próprio Deus tem que se submeter ao julgamento de seu sacerdote e perdoar ou não perdoar segundo a absolvição que concebem ou que renegam o veredito do sacerdote tem a primazia e Deus o assina isto é blasfêmia segundo a definição da Bíblia eles querem dizer aqui que quando o sacerdote diz eu te absolvo quando há uma confissão então o próprio Deus também tem que perdoar mesmo se este não quisesse e se um sacerdote recusa absolver alguém Deus também tem que recusar mesmo se este quisesse perdoar ou seja aqui o sacerdote decide e não Deus isso é uma coisa que na Bíblia é chamada de blasfêmia portanto esta característica também está cumprida aqui na igreja católica em sexto lugar persegue os crentes não existe nenhum poder que tenha mais pessoas pesando a sua consciência do que a igreja católica na idade média se estima que tenham morrido mais de 100 milhões de pessoas mártires 100 milhões de pessoas a maioria por causa de sua fé porque não cria da forma que a igreja o prescrevia depois exerce o seu poder em âmbito global a igreja católica já teve na idade média um poder universal sobre todo o mundo dos leitores dessa profecia próximo ponto reina por 42 meses isso são 1260 dias nós dissemos e realmente assim aconteceu o papado se estendeu do ano 538 até 1798 justo 1260 dias no ano 538 o imperador de roma justiniano lutou uma batalha fez uma cruzada pelo norte da áfrica fez uma cruzada pelo norte da itália venceu os hérulos vandalos e os ostrogodos e o papa foi instituído como governante secular político foi o início do papado 538 um poder político 1798 foi o fim ali o general Berthier de Napoleão invadiu o Vaticano e prendeu o papa Pio VI levou o papa para fora nesse momento o papado perdeu o seu poder político o seu status de besta ou seja exatamente 1260 anos o que Deus diz sempre se cumpre exatamente até nos mínimos detalhes é impressionante isso e nisso se pode reconhecer que a palavra de Deus é confiável e podemos reconhecer esses transfundos aqui leva um golpe mortal perde o seu poder isso aconteceu no ano de 1798 quando o papa Pio VI como já disse foi preso pelo general Berthier e aqui se pode então reconhecer que tudo isso se cumpre na Bíblia ou seja nós vimos que esse poder atuou por um longo período de tempo na Idade Média com perseguições pressionando forçando mas agora o que nós podemos concluir para o futuro nós lemos no verso 3 Apocalipse 3 verso 3 que esta ferida mortal seria curada as pessoas iriam se admirar sobre isso que a ferida mortal estava se sarando ou seja o animal morre o poder político do papa já tinha chegado ao seu fim o papado já não era mais um poder político depois de 1798 mas esse poder volta a saber eu vejo três fases como esta ferida é curada a primeira etapa desta cura acontece em 1813 e 1814 no congresso de Viena aqui a igreja católica novamente é reconhecida como igreja católica nesses 15 anos a partir de 1798 a igreja estava meio perdida desnorteada somente o congresso de Viena que trouxe uma certa aceitação de volta à igreja no âmbito religioso que religiosamente a igreja fosse aceita de volta a segunda etapa nesta cura acontece em 1929 com o tratado de Latrão onde o papado recebe poder político nesses 131 anos 132 anos na verdade a igreja era reconhecida como igreja mas não no âmbito político em 1929 voltou ao seu poder político o Vaticano volta a ser um Estado e a terceira etapa da cura da ferida imortal está no futuro quer dizer que o Papa volta a ter o mesmo poder que já tinha na Idade Média o papado voltará ao poder nós vemos a descrição disso em Apocalipse 17 a prostituta sobre o animal eu recomendo aqui também terceiroanjo.com lá temos bom material gravado recentemente demonstrando como o catolicismo está intimamente associado com as elites globais e como com isso está segurando a sua posição de supremacia sob o sol da nova ordem mundial portanto está profetizado que o papado gozará desta supremacia global o interessante agora é o seguinte que se nós reconhecemos que a profecia bíblica prediz isso que está vindo um governo mundial e que o Papa vai ter ali influência nele então podemos reconhecer que as coisas já estão se desenvolvendo nessa direção o papado é uma entidade que nunca pensa a curto prazo mas sempre a longo prazo sempre a seu objetivo que aproveita a situação seja na escuridão e ignorância da idade média ou hoje numa época mais esclarecida para erguer e construir o seu poder mas os princípios os fundamentos do papado não mudaram desde aquela época até hoje mesmo que para fora eles pareçam mais tolerantes mas os princípios fundamentais não mudaram a destruição desse animal também é predita na Bíblia esta é a boa notícia esse poder é mencionado na Bíblia como um poder contra Deus como um procedimento que vai contra Deus contra os filhos de Deus contra os seus representantes em Apocalipse 19 verso 20 nós vemos uma afirmação e a besta e aqui se refere a esta besta de Apocalipse 13 do mar e a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre aqui então nós temos a descrição de como esse animal esse poder na ocasião da volta de Jesus é julgado e destruído por isso já hoje nós podemos reconhecer aonde está a verdade e aonde não está a verdade aonde encontramos bons fundamentos aonde encontramos um assim diz o Senhor mas aonde encontramos afirmações sistemas que refletem um outro espírito que não se harmonizam com a verdade bíblica mas que falam e ensinam coisas que vão em uma outra direção por isso que eu penso que hoje em dia o ecumenismo aonde várias igrejas muitas igrejas estão se unindo a igreja católica eu creio que é um movimento muito problemático porque aqui se tenta por meio de comprometimentos encontrando o mínimo denominador comum formar uma unidade porque afinal de contas a igreja católica vai permanecer com seus dogmas é só os evangélicos e outros que vão se aproximar o verdadeiro ecumenismo da bíblia é diferente a unidade da bíblia vem através da operação do Espírito Santo trabalhando no coração quando nós lemos a bíblia e a estudamos independentemente de onde nós viemos o que nós cremos quando nós falamos Senhor mostre-nos Tu o que a Tua palavra quer dizer quando nós tentamos depor os óculos de nossa confissão de nossa igreja então o Espírito Santo vai conduzir a cada um de nós a mesma verdade e esta verdade a que o Espírito Santo nos conduz esta nos vai unificar e Deus nos diz que no final Deus chama as pessoas a saírem desse sistema apostatado das igrejas que caíram da verdade e que vai haver então uma união entre seus filhos e este grupo irá de encontro a Deus quando Ele vier e afinal estará com Ele para sempre em Judas 3 encontramos o seguinte verso o que a Bíblia nos diz isto é o que vale não o que uma igreja diz ou algum concílio diz mas é o que a palavra de Deus diz é a isso que vamos dar ao vivo e é por isso que Deus nos chama a estudar as escrituras a procurar a verdade e a encontrar a verdade Deus conhece o futuro Ele já o predisse naquela época nós podemos olhar para trás e reconhecer que tudo isso já se cumpriu as profecias da Bíblia tem se cumprido e continuarão se cumprindo a última parte ainda virá e está se desenrolando em frente dos nossos olhos e a eleição desse novo Papa com certeza também foi uma pequena nota musical uma nova tonalidade dada de como as coisas continuarão confie na palavra de Deus confie nesse Deus que pela Bíblia fala conosco Jesus te ama ele em breve estará voltando eu penso que não vai durar mais muito tempo e ele voltará para que onde ele estiver nós também estejamos por isso aceite o seu convite porque todos aqueles que aqui entregaram a sua vida a ele que aceitaram a sua palavra a sua verdade poderão ir com ele ao céu quando ele vier para morar com ele eternamente eu quero convidá-los a tomar essa decisão nessa noite aqui ou ao você ver esse vídeo que você possa entregar a tua vida a Deus aceitar Jesus em teu coração e quando ele vier ele quer nos dar a vida eterna eu quero convidá-los a levantar-se para a oração final Senhor te agradecemos de todo o coração te agradecemos porque podemos ter a Bíblia a tua palavra porque na tua palavra nos dizes o que virá nós podemos reconhecer hoje que muita coisa já aconteceu no passado e que tem acontecido recentemente sinais e nós podemos estar presenciando isso isto pronuncia que mais coisas virão Senhor ajude-nos a ver as coisas com a perspectiva correta ajude-nos a reconhecer o que está acontecendo por trás dos bastidores ajude-nos para que por tua palavra possamos reconhecer e achar informações que possam nos ajudar a tomar decisões para a nossa vida te pedimos Senhor Deus que cada um de nós possa aceitar a Jesus que possamos entregar a nossa vida inteiramente a ti que possamos viver contigo que tu possas viver em nós para que quando tu venhas possamos ser reconhecidos como teus filhos e ser levados para tua casa abençoe-nos continue conosco também te pedimos que influencies os acontecimentos no palco mundial os políticos as pessoas que tomam decisões influencie para que o teu plano a tua vontade seja feita abençoe-nos continue conosco em nome de Jesus amém 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 é